Deltan Dallagnol, o ex-procurador da justiça da Lava Jato que ajudou a prender Luiz Inácio Lula da Silva do PT acabou de se manifestar e trazer a pergunta que não quer se calar, que todos nós queremos saber depois da vitória esmagadora de Donald Trump, segundo Donald Trump ele vai cumprir tudo o que ele prometeu e ele já falou que apoiadores de Hamas e também todos esses que estão trabalhando contra a liberdade de expressão não vão mais ter visto nos Estados Unidos e ainda tem o congresso americano que ganhou a maioria esmagadora de cadeiras da direita lá nos Estados Unidos, pois bem e agora os ministros do STF chegaram a fazer piada dobrando a aposta e dizendo que não vão caçar os seus vistos e olhem esta notícia e logo depois olha o que vai dizer Deltan Dallagnol sobre a possibilidade da prisão do ministro Alexandre de Moraes a situação dos ministros está ficando cada vez mais complicada ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump parlamentares norte-americanos aliados a deputados bolsonaristas fazem pressão contra a corte brasileira mas magistrados demonstram tranquilidade será que eles estão tão tranquilo assim? ou será desespero como é o caso desse jornalista que chegou ao ponto de ameaçar Bolsonaro? vejam isso agora Reinaldo Azevedo faz clara ameaça a Bolsonaro em vídeo isso é total desespero ai que susto do Trump não, não vou falar agora, vê ali o STF tremendo de medo ai que medo do Trump ai que medinho do Trump ai que susto do Trump vou devolver a elegibilidade para o Bolsonaro ô Bolsonaro se houvesse uma gradação para o impossível não há, impossível é impossível, vai bem tá grávida? sim ou não? é possível? sim ou não? impossível é impossível, se é não é não a possibilidade tem matizes, a impossibilidade não tem impossível é impossível atenção Bolsonaro, mas se houvesse só prefeitos de raciocínio é, como a pressão virá vocês vão ficar falando do Trump, isso aqui ai meu filho será ainda pior você não aprendeu ainda né, que é assim que toca a música olhem o absurdo, você não aprendeu ainda que é assim que se toca a música para ele, pode ser impossível mas para Deus nada é impossível e sobre os ministros do STF está se borrando de medo segundo Deltan Dallagnol a situação principalmente de Alexandre de Moraes agora ficou cada vez mais complicada e aqui ele vai falar sobre essa possibilidade da prisão do ministro Donald Trump ganha eleição e Elon Musk, inimigo de Alexandre de Moraes vira o braço direito simplesmente do homem mais poderoso do mundo e agora com Trump e Musk no poder o Alexandre de Moraes vai acabar na cadeia como Elon Musk que é um visionário do mundo dos negócios e que acertou na eleição do Trump previu que aconteceria gente, essa live é imprescindível para você entender o novo cenário que se desenha agora nos próximos 4 anos com a vitória do Trump e entender o impacto disso sobre o Brasil afinal, qual é o resumo da ópera dessa eleição? o que você precisa saber? em segundo lugar quais as evidências que surgiram agora que apontam que a vitória do Trump vai ser tão ruim assim para o Alexandre de Moraes e Companhia Limitada? como que isso tudo está sendo tratado lá nos bastidores de Brasília? fica comigo até o final que eu vou te contar até mesmo o papel que o próprio Elon Musk vai ter na Casa Branca o que dá razões e sobra para o STF ficar com medo como assim, Deltan? o Musk vai fazer parte do governo americano? fica aqui comigo para você entender mas antes de começar curte o vídeo se inscreve no canal se você ainda não é membro aqui se você não está na nossa casa e clica no sininho envia esse link também desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e para que a gente possa nos somar no movimento de direita no Brasil e vamos lá que vitória que é essa arrasadora que aconteceu nessa última noite para o Trump e que é tão humilhante para a Kamala Harris mas não só para a Kamala Harris foi também muito humilhante para Lula para Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e para a nossa velha imprensa vendida militante, progressista e sumiça aos donos do poder gente, a realidade se impôs e o Donald Trump teve uma vitória histórica acachapante além disso os republicanos já retomaram a maioria do Senado e eles estão agora no caminho para também tomarem o controle da Câmara dos Representantes que é a Câmara dos Deputados americana na Suprema Corte a maioria já é de direita de seis contra três ministros e com a eleição do Trump isso está consolidado então agora todos os três poderes dos Estados Unidos serão controlados muito provavelmente pela direita com a consolidação da Câmara dos Representantes também na direita e sabe quem que acordou por conta desse todo o cenário aqui desse cenário que eu pintei sabe quem que acordou desesperado morrendo de medo sabe quem que vai perder o sono pelos próximos quatro anos ele mesmo o ministro Alexandre de Moraes você não vai acreditar no tamanho do buraco em que o Alexandre de Moraes se enfiou e se enfiou sozinho e do qual ele dificilmente vai conseguir escapar gente chega a ser cômico o tamanho do problema que o Alexandre de Moraes arrumou a ponto de já estarem aí saindo uma série de memes e eu vou fazer um vídeo só de memes mais tarde mas olha aqui esses dois memes que colocaram num comentário de um post meu lá no X lá no Twitter dá uma olhadinha aqui nesses memes o primeiro de um foguete uma alusão aqui a SpaceX empresa do Musk fritando um ovo o segundo segundo meme que eu quero chamar atenção aqui é o desse aqui um satélite numa referência aqui a outra empresa do Elon Musk a Starlink lançando aí um laser e fritando um ovo gente estão fritando um ovo em referência a quê? em referência aquele que é chamado popularmente de cabeça de ovo ele Alexandre de Moraes mas antes do vídeo dos memes é preciso entender a realidade que embasa esses memes bora então ver aqui rapidamente o mapa da eleição americana que segue um modelo estadual diferente da nossa que segue um modelo nacional como que funciona muito rapidamente em poucos segundos para quem não tem ideia de como funciona o modelo americano bom gente cada candidato lá nos EUA compete dentro de cada estado americano disputando um certo número de pontos ou delegados que são atribuídos a cada estado é como se houvesse uma mini eleição dentro de cada estado assim por exemplo um estado populoso como a Califórnia tem 54 delegados dentro da Califórnia ou pontos que são disputados o candidato que vencer o maior número de pontos ou delegados dentro daquele estado leva todos os pontos daquele estado para ele assim se a Câmara ganha por exemplo na Califórnia como ela de fato ganhou todos os 54 pontos da Califórnia são creditados para ela como o Trump ganhou no Texas que é um outro estado populoso todos os 40 pontos do Texas bem populoso foram para o Trump lugares menos populosos contam menos pontos como a Dakota do Norte que conta só 3 pontos e dá uma olhadinha aqui neste mapa que eu vou mostrar para você olha aí embora nem todos os pontos já estejam apurados já estejam contabilizados já é possível dizer que o Trump venceu ele já passou de 270 pontos necessários para vencer ele já alcançou 277 pontos contra 224 da Câmara a Câmara só alcançou gente 224 isso mostra aqui uma vitória destruidora em favor do Trump olha aí no mapa a preponderância da cor vermelha e lá a cor vermelha não é a cor vermelha de PT vermelho lá é a cor dos republicanos da direita do Trump do partido conservador já o azul que aparece aí numa minoria no mapa representa a esquerda americana o partido dos democratas a Kamala Harris agora eu quero mostrar para vocês depois a gente dá uma olhadinha nesse mapa e vê aqui como o partido republicano como o Trump atropelou os democratas como ele atropelou a Kamala Harris eu quero mostrar para vocês agora essa matéria aqui da Folha de São Paulo da Mônica Bergman para deixar você com um sorriso no rosto ao longo do dia dá uma olhadinha aí STF não resistirá a um vento contra do Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026 dizem aliados gente o Trump mal ganhou e a grande imprensa a militância de redação já está dando espaço para matérias que dizem que o STF pode sim deixar o Bolsonaro concorrer em 2026 olha a linha fina aqui dessa matéria iniciativas para colocar a corte brasileira sob pressão devem evoluir com republicanos no poder podem evoluir gente tenho certeza de que vão evoluir e eu já vou mostrar para vocês porque que isso vai acontecer segue aqui comigo olha só a vitória do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos levou aliados de Jair Bolsonaro a euforia e injetou novo ânimo no projeto de torná-lo elegível para disputar as eleições presidenciais de 2026 de acordo com interlocutores do ex-presidente o STF que poderia ter a última palavra tanto sobre direitos políticos como sobre uma anistia que beneficiasse Bolsonaro não conseguirá resistir ao vento contra que poderá soprar sobre os magistrados a partir dos Estados Unidos gente até pouco tempo atrás esse tipo de notícia seria inimaginável porque ninguém na militância de redação e nem no sistema imaginavam que o Trump teria uma vitória tão monumental e que os republicanos tomariam controle do congresso agora como eu disse provavelmente nós teremos os republicanos controlando os três poderes lá nos Estados Unidos e eu digo provavelmente apenas porque ainda não está definida totalmente a maioria da Câmara dos Representantes equivalente aqui a nossa Câmara dos Deputados mas mais uma vez o Senado já está definido como a maioria republicana de direita o Trump ganhou a eleição presidencial definindo o que aconteceu no Executivo e no Supremo na Suprema Corte Norte-Americana a maioria é conservadora de direita de seis magistrados contra três que estão à esquerda mas é aqui que o negócio vai ficar bom olha aqui essa sequência dá uma olhadinha aqui no próprio STF já se admite que as pressões vão aumentar elas viriam do próprio Trump de um de seus principais aliados o dono do X o Elon Musk e do Congresso dos Estados Unidos onde os republicanos passarão a ter maioria de votos ou seja gente o próprio STF já admite que a pressão só vai subir e que a temperatura só vai aumentar e ele sabe muito bem de onde que isso virá isso virá do próprio Trump do Elon Musk e do Congresso americano que até no governo do Biden já estava com um olho voltado para os abusos do Alexandre de Moraes e do Supremo a gente já viu já viu no governo do Biden iniciativas como os arquivos do Congresso americano a audiência do Congresso americano sobre a liberdade de expressão do Brasil os projetos de lei de vários deputados americanos como o Chris Smith e a Maria Elvira Salazar para banir o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo dos Estados Unidos e caçar os vistos americanos deles o projeto para impedir o financiamento com dólares americanos das ONGs que promovem a censura e o cancelamento no Brasil isso já estava acontecendo durante uma administração democrata em que os republicanos não tinham controle da Câmara e agora com a presidência com o Senado e possivelmente com a própria Câmara sob o controle dos republicanos como que vai acontecer gente eu avisei a vocês que depois desse vídeo eu ainda vou te contar em que eu ainda vou te contar nesse vídeo qual vai ser o papel do Musk na Casa Branca mas depois desse vídeo eu vou fazer um vídeo só sobre memes dessa eleição e uma parte grande desses memes é adivinhem sobre o chororô e o clima de velório da militância de redação de veículos de imprensa como a Globo News que erraram todas as suas análises e fizeram torcida ainda vou te falar sobre o futuro do Musk na Casa Branca vamos lá olha aqui Musk que é arqui-inimigo do ministro do STF Alexandre de Moraes sai fortalecido como nunca do pleito ele estava ao lado do Trump inclusive no jantar oferecido ontem à noite nessa terça-feira dia 5 pelo presidente eleito pelo Trump lá na casa do Trump na Flórida um jantar oferecido para acompanhar as eleições o deputado Eduardo Bolsonaro também estava lá no local olha aqui gente olha a fotinho que viralizou aqui de ontem olha aqui ó olha essa fotinho aqui que viralizou de ontem para hoje nas redes sociais em que aparecem o Trump o Elon Musk e o Dana White dono do UFC eu até achei ali que não era o Dana White viu achei que era o Joe Rogan até busquei imagens para ver se era não era mas eu conferi é mesmo o Dana White como eles são parecidos gente mas aí estão aí os três juntinhos conversando lá no Mar-a-Lago que é a residência do Trump na Flórida durante as apurações no jantar de ontem feito para acompanhar as eleições olha aqui comigo mais uma foto desses desses três aí eu vou mostrar para vocês mais uma foto deles dá uma olhadinha aqui essa foto aqui de melhor qualidade aqui dá para você ver melhor os três juntinhos o Elon Musk gente ele se mostrou um dos conselheiros e amigos mais próximos do Donald Trump e isso vai ter consequências terríveis para o Alexandre de Moraes e eu já vou mostrar para vocês essas consequências para vocês continuem aqui comigo que vocês vão ficar incrédulos com o problema que o Alexandre de Moraes arrumou para ele e olha o que o Donald Trump disse sobre o Elon Musk olha aqui Trump agradece a Elon Musk aqui num post aqui da Desiree Rugani deixe-me dizer isso para vocês nós temos uma nova estrela uma estrela nasceu Elon ele é um cara incrível estávamos sentados juntos essa noite você sabe ele passou duas semanas na Filadélfia e em diferentes partes da Pensilvânia fazendo campanha o Trump aqui no discurso dele aqui agradecendo efusivamente o Elon Musk depois da vitória agora vamos voltar ali para a matéria da Folha de São Paulo antes de eu mostrar para vocês o erro gigante que o Alexandre de Moraes cometeu segue aqui comigo com os democratas no poder as pressões não evoluíram agora o quadro pode mudar acredito integrantes do governo Bolsonaro poderiam ser aprovadas por exemplo medidas como um veto para que Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos e também sanções econômicas contra o Brasil a nova correlação de forças poderia impulsionar também a aprovação de uma anistia para o Bolsonaro no Congresso Brasileiro sob pressão o STF não colocaria empecilhos para que ela valesse de fato já a partir de 2026 o que permitiria que Bolsonaro disputasse a presidência da República é minha gente e é aqui que a gente chega a parte mais importante da nossa live que é o grande grande imenso erro cometido pelo Alexandre de Moraes comprar a briga com Elon Musk bora lembrar aqui tudo o que o Alexandre de Moraes fez contra o Elon Musk olha só lembra aqui comigo os fatos um por um primeiro Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais como se fosse uma direita internacional contra a democracia porque lá em abril o Musk disse que não obedeceria mais as decisões ilegais de censura do Supremo Tribunal Federal e isso sem mostrar como é que o Musk teria ingerência sobre o X porque o Elon Musk é acionista e não é executivo no X não tem o poder da caneta no X ainda que ele possa atuar nos bastidores e mesmo assim o Alexandre de Moraes foi lá e meteu o Elon Musk na investigação em segundo lugar o Alexandre de Moraes multou o X em milhões de reais foram mais de 30 milhões por conta de várias decisões ilegais e sensórias que o X se recusou a cumprir em terceiro lugar o Alexandre de Moraes ameaçou várias vezes prender equipe de funcionários do X do Brasil o que fez o Elon Musk resolver tirar a representação legal do X do Brasil em quarto lugar depois que o Elon Musk fez isso qual foi a resposta do Alexandre de Moraes ameaçou prender a advogada e representante do X a Raquel Conceição ao mesmo tempo em que retirou o rela do cargo inimaginável isso em quinto lugar como se isso tudo não bastasse e como isso não funcionou aí o Alexandre de Moraes foi lá e deu uma decisão absurdamente ilegal de mandar bloquear o patrimônio da Starlink no Brasil uma empresa que não tem nada a ver com o X mas que também tem o Elon Musk entre os seus sócios a Starlink é uma subsidiária da SpaceX que é a menina dos olhos do Elon Musk e esse bloqueio de bens da Starlink arriscando a sobrevivência da empresa deixou o Musk irado em sexto lugar não bastasse tudo isso o Moraes mandou banir o X do Brasil que ficou fora do ar do nosso país por dois meses impactando de forma severa a receita do X já que o Brasil é um dos maiores mercados da empresa em sétimo lugar quando o X voltou rapidamente a funcionar no Brasil por conta de uma mudança interna da imprensa lá o Alexandre de Moraes ele fez o que? ele foi lá e multou o X em 10 milhões de reais uma multa absurda que no fim das contas o X teve que pagar em oitavo lugar depois que o Elon Musk postou no X que ele ainda veria o Alexandre de Moraes atrás das grades o Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk em um novo inquérito do Supremo agora para investigar o Musk por um crime de ameaça contra Moraes gente como assim? imagine se cada petista que dissesse que queria ver o juiz Sérgio Moro que queria me ver na Lava Jato presos a graz das grades imagine se cada petista fosse preso por uma ameaça gente toda a esquerda do Brasil estaria presa em nono lugar mesmo depois de o X pagar mais de 30 milhões de reais em multas e cumprir todas as determinações do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes continua exigindo novos requisitos para que a plataforma voltasse para o Brasil como uma forma de atrasar o retorno do X até depois do primeiro turno das eleições algo que foi confessado pelo próprio Alexandre de Moraes em suas decisões e em décimo lugar durante o evento no Museu da Democracia o Alexandre de Moraes atacou pessoalmente o Elon Musk ou seja o juiz do caso atacou publicamente um dos seus próprios investigados chamando o Musk de um empresário mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como uma colônia e que se alia com políticos brasileiros extremistas olha o nível do ataque olha que surreal olha quanta fantasia você consegue imaginar então o que o Musk sente em relação a Moraes diante de tantas injustiças e como o Moraes deve estar se sentindo agora mas calma gente que isso piora ainda mais para o Alexandre de Moraes sabe por quê? porque o Elon Musk agora estará no governo americano sim como eu prometi vou contar isso para vocês agora o Elon Musk vai para a Casa Branca trabalhar ao lado do Trump como um dos seus principais conselheiros dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Correio Brasilense que foi soltada aqui em setembro desse ano dá uma olhadinha aí Trump quer trabalhar com o Musk na Casa Branca caso ganhe eleição mas Elton o que o Trump quer que o Musk faça na Casa Branca gente é simples o Trump anunciou que ele quer o Elon Musk liderando uma ampla reforma administrativa no governo federal com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado americano reduzindo assim o déficit fiscal e a dívida pública por meio de uma auditoria muito ampla completa dos cargos funções gastos do governo federal americano ou seja o Musk vai ser o Milley o Javier Milley do Trump vai ser o cara que vai gritar afuera afuera ministério tal afuera cargo tal afuera ou out para dizer em inglês e vai cortar aquilo que é supérfluo no governo com a sua motosserra agora não mais a do Milley mas agora a do Elon Musk a ideia é partir do próprio Elon Musk que quer aplicar a eficiência com que ele aplica e gere as suas empresas de sucesso agora também no governo americano e olha o que o Trump disse sobre isso dá uma olhadinha aqui leia aqui comigo a sugestão do Elon Musk explicou o Donald Trump consiste em criar uma comissão de eficiência governamental encarregada de conduzir uma auditoria financeira e de gestão completa de todo o governo federal os trabalhos desse grupo com o Elon Musk e o Elon Musk a frente vão ter início com a elaboração de um plano de ação para eliminar totalmente a fraude e os pagamentos indivíduos em seis meses isso economizará bilhões de dólares disse o Donald Trump e aí gente o que é que vocês acham que vai acontecer agora que o Elon Musk vai estar lá numa salinha ao lado do Salão Uval na Casa Branca tendo ouvido do Trump ali 24 horas por dia para ele contar ao Trump exatamente todas as ilegalidades todos os abusos judiciais que o Alexandre Moraes cometeu e vem cometendo aqui no Brasil e quando o Elon Musk sentar com o Trump expuser exatamente essa listinha aí que eu fiz para vocês e dez coisas que o Moraes fez contra o Elon Musk e contra as suas empresas afetando interesses econômicos, empregos, direitos e cidadãos americanos vocês lembram dessa postagem aqui que eu vou mostrar para vocês? E aí gente, o que vocês acharam de tudo que disse Deltan Dallagnol? Vocês acham que realmente a situação do ministro Alexandre de Moraes está mais complicada com a vitória de Donald Trump? Eu acredito que sim até mesmo porque todos aqueles deputados que estão ajudando os deputados aqui de direita para punir os ministros do STF principalmente em relação aos vistos nos Estados Unidos foram reeleitos de uma forma esmagadora assim como Donald Trump então gente, tudo pode acontecer e o desespero está tão grande que vocês viram até que o jornalista da UOL, militante esquerdista, apoiador de Lula, ameaçando Bolsonaro eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso e também o que vocês acharam dessa vitória de Donald Trump gente, que vitória hein eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz me deu muito mais esperança para continuar lutando trazendo os vídeos para vocês trazendo as verdades porque nós vamos conseguir e Bolsonaro vai estar elegido em 2026 para calar a boca desses esquerdistas porque é o que eu disse né para Deus nada é impossível bom, este foi o react de agora eu espero que vocês tenham gostado peço para vocês se inscreverem no canal curtir, compartilhar muito esse vídeo porque além de ajudar o meu trabalho a crescer você também fortalece a política de direita no Brasil que vem sendo tão perseguida também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal eu te convido a se inscrever nesse canal e vim fazer parte dessa família de direita você também gostaria que você deixasse aqui o seu nome e a cidade de onde vocês estão falando para mim te conhecer um pouco melhor eu me chamo Renata e moro em Taubaté muito obrigada a todos vocês um dia mais que abençoado com vitória até nosso próximo encontro e aí e aí e aí Obrigado.